Música Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Saúde. Como estamos numa época de queima e propícios a alguns excessos, hoje contamos com a presença do enfermeiro Carlos, que nos vai falar sobre o preservativo feminino. Boa tarde, Carlos. O que é o preservativo feminino? O preservativo feminino é um método contraceptivo idêntico ao preservativo masculino, só que neste caso é utilizado pela mulher. Quais as vantagens e desvantagens do preservativo feminino face ao preservativo masculino? Em termos de vantagens, tem as mesmas vantagens que um preservativo feminino e iguais desvantagens. A possibilidade de poder engravidar com o preservativo masculino é na casa dos 33%, isso acontece também no preservativo feminino. Grandes vantagens de ambos é a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A grande vantagem do feminino em relação ao masculino é poder ser colocado até 8 horas antes da relação sexual. Como podemos adquirir este método contraceptivo? O preservativo feminino poderá ser eventualmente adquirido em algumas farmácias, porque uma vez que não tem uma aceitabilidade muito grande, nem todas as farmácias o têm, mas pode também ser adquirido nos centros de saúde em que são distribuídos gratuitamente. Como devemos utilizar o preservativo feminino? Em termos de utilização, eu passaria talvez a uma demonstração mais prática com o mesmo, para que se fosse mais fácil entender-se a utilização. E então, este é o preservativo feminino. Ele, em termos de cuidados da abertura do invólucro, deverá ter, dever-se-á ter os mesmos cuidados que num preservativo masculino, não ferir o próprio preservativo, porque senão depois poderá não estar a 100%. Por isso, com algum cuidado, abrir o invólucro, retirar o preservativo, e o preservativo é isto. Ele tem duas argolas. Neste caso está esta superior, que é a que vai ficar fora da vulva, e esta mais inferior, que será a que fica dentro da vagina. Esta inferior deverá ser apertada e introduzida dentro da vagina, e esta exterior ficará depois fora dos grandes lábios, o que dará um aspecto mais ou menos assim, neste género. Neste momento, o preservativo feminino estará colocado, e é este aspecto exterior que nós vemos do preservativo feminino. Como eu disse, a grande vantagem é de que a mulher o pode colocar até 8 horas antes da relação sexual, o que, em termos de excessos, como disse há bocadinho e muito bem, podemos nos esquecer de alguns pormenores. Se o colocarmos 8 horas antes, já não está este pormenor esquecido. Será também importante referir de que não é de todo conveniente a utilização de ambos os preservativos ao mesmo tempo, porque o contacto da borracha com borracha poderá ferir ambos ou um deles, e depois a proteção que é conferida por eles deixa de existir. Enfermeiro Carlos, muito obrigada por todos os seus esclarecimentos. Aliás, uma época tão propícia às seis, nada melhor que uma explicação sua. O programa Saúde volta para a semana. Até lá!